Fala galera, hoje tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e ali está aí, seja bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso desse canal aqui nesse sertão. É isso aí, eu estou extremamente atrasado, por quê? Porque eu vou pra outro lugar, eu estou no Rio Grande do Norte, mas eu vou pra Natal e aí eu vou encontrar uma pessoa muito especial que provavelmente vai estar na capa do vídeo aí, uma pessoa especial que a gente briga muito, mas que é meu amigo, então eu tenho que considerar, pelo menos algumas vezes, às vezes eu quero matar, eu quero matar, mas agora eu não quero matar não, porque vai tirar eu de um refúgio assim, espiritual que eu estou, que eu não tenho adolescente, então eu estou indo pra Natal agora, eu estou atrasado, que eu tenho 5 minutos pra fazer minha mala, e eu sou extremamente esquecido, sou extremamente esquecido, gente, eu fiquei fazendo um negócio, um montão de coisa que eu estava fazendo, entendeu? E aí eu me atrasei, como sempre, ai, eu sou muito atrasado, oi, estou indo já! Gente, pelo amor de Deus, eu não fiz nem minha mala, não fiz nem minha mala, vou fazer minha mala agora. Fala aqui, vó, pro meu vídeo! Vó! Oi, meu filho! Fala oi! Tô atrasada, vó, tu também é assim? Tu deixa pra se atrasar? Eu sou atrasada. Ai, eu tenho a quem puxar. Gente, eu também sou assim, eu deixo pra me atrasar. E você, tia, também é assim? Sou assim, eu vou atrasar. Ai, tá linda, finalizou o cabelo, finalização lisa-branchelhote. Tem uma criança dormindo aqui, né, eu tô gritando. Vamos! Tô indo! Já tá quase pronta a minha mala. Tudo bem? Tá pronta, gente! Nem que eu fiz minha mala. Tô fazendo, ó. Ai, gente, é só colocar os... Vou guardar teu filho, né, ó. Tá bom de dormir, gente. Eu me arrumei, me arrumei, fiquei que nem um indigo, gente. Vou colocar um tênis, porque tá todo mundo arrumadinho. Meu pé tá podre. Eu tô que nem um... Um indiguinho mesmo. Então, vou me trocar, né? Me trocar não, vou botar seu tênis. Minha cara também tá horrível. Gente, já cheguei aqui em Natal, né? Ainda não vi o Cássio, que tá vindo pra cá. Mas eu tô aqui, maravilhoso. O cara me olhando ali dentro do caminhão. Tô ansioso, que eu tô com muita saudade do meu amigo. E hoje, eu vou botar esse fofoca em dia. E a mãe dele também vai vir. Imagina, gente. Eu não sei nem se ele sabe. A mãe dele que me contou que vai vir também. Não cheguei ainda lá, gente. No local onde eu vou encontrar o Cássio. Porém, já estou ao caminho. Falta 16 minutos pra eu chegar lá. E vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Porque faz muito tempo que a gente não se vê. Muito tempo não. Nem faz muito tempo. É um mês e alguns dias. Mas pra gente, há muito tempo que a gente não se desgrudava. Na verdade, com as nossas brigas, a gente ficava muito tempo longe também. Mas a gente sabia que, pelo menos, nossos corpos estavam perto. Se é que vocês me entendem, né? Porque a gente morava perto um do outro. Mas vamos ver qual vai ser a reação dele. Eu vou filmar tudo pra vocês verem. Com certeza ele vai chorar porque eu sou uma pessoa extremamente importante na vida dele. Ou não. Mas vamos ver. Gente, ó. Vou encontrar o Cássio agora. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Oi! Porra, demorou pra caralho. Fiquei me dar um monte de horas. Fiquei me dar um monte de horas esperado. Fiquei me dar um monte de horas esperado. Ai, saudade. Mas tô três horas esperando aqui. Eu tenho muita fofoca pra te contar aí. Mas se deve ter muita fofoca pra te contar, não é mesmo? Vamos conversar muito, gente. Depois eu vou conversar pra vocês. Vou pegar minha malha, F-Fins agora. Meu carro aqui que a gente veio. Gente, o lado do Cássio já começou a cair, hein? Já começou a cair o iPhone 11 dele. Bom que compra um 12. Não estou achando não, vejo. Porque a gente já caiu no momento. É. Gente, deixa eu falar um negócio. O Cássio só veio com essa malinha. Pra ficar quase um mês. Uma quack, dois shorts, três pulos, não tá bom não, gente? Eu queria até te falar um negócio que eu esqueci. Que tem coisas que nunca mudam, né? Que eu esqueci minha identidade. Gente, estamos chegando no hotel aqui. Eu não sei nem como. Eu vou fazer o check-in. Porque eu não tô com identidade. Mas coisas que nunca mudam. Porque teve uma vez que a gente fez uma viagem dessa. Tô gravando tudo, né? Mal bem, eu... Tem que render o dinheiro que eu gastei nessa viagem. Porque eu não tô podendo gastar. Boa noite, moça. Fala. Fofoca, gente. Fofoca. Fala fofoca. Não. É verdade que a Vitória tá grávida? Não, é verdade que ela tá grávida. Mas ela ficou suspeita de gravidez. Suspeita de gravidez. E você? Olha a sua merda que ia dar. Me conta. Vai contar de quem é? Não, não. Ela vai me contar. Eu tenho certeza que eu vou ligar pra essa cachorra que não me contou. Gosto do Cássio. Eu gosto não, né? Porque a gente briga muito. Mas enfim, eu tolero o Cássio por causa disso. Porque ele trouxe uma caixinha de som com microfone pra gente fazer um uau, né? A gente vai fazer um uau. E você me tirou de uma depressão que eu tava entrando, que eu não falei pro pessoal. Entendeu? Gente, eu estava na fazenda, no sítio. Tipo, eu fiquei muito bem lá os primeiros 15 dias. Eu gosto muito da minha família. Eu gosto muito das pessoas que estão lá, entendeu? Obviamente que não é nada sobre essas pessoas. Mas eu estava sentindo muita falta de sair da minha liberdade. Entendeu? Dos meus rolês. Eu sou muito acostumado de estar no meio do povo que faz tudo que eu faço e afins. Então isso tava me deixando um pouco triste, sabe? Um pouco, sei lá, cabisbaixo, morocochô. Mas agora eu tô livre. Agora vocês vão ter que me acertar. Passarim. Passarim. Passar, passar, passar. Passarim. Eu amei. Hoje eu vou comer uma coisa que eu tô muito tempo sem comer. Ele... Tá brincando. Vou comer uma coisa. Tá mesmo? Não, não. Já diminui bastante. Vou comer uma coisa que eu tô muito tempo sem comer, que é lanche, gente. Burger King, McDonald's. Amigo, deve estar lá em dois meses. Meu Deus! Dois meses. E tô no shopping. Aquela. Acho que o pessoal deve estar achando assim. Nossa, ele nunca foi no shopping. Mas é tanto tempo, gente, sem ver. Tanto tempo que ficou muito divertido. Entendeu? Que eu fico assim, receosa. Até de entrar, de ser expulso. Um garoto com a blusa igual a minha. Eu amo. C&A é isso. É vida. Gente, tamo aqui no shopping. A fama! A fama! A fama chegou, gente. Minhas amigas. Já tomem favora aqui de vários rolês. E afins. Galera, olha só. A gente tá vendo hot. Aqui tá muito tempo que a gente não come japonês, né? Eu quem diria. Porque lá só tem boi, galinha, capoeira. Eu como japonês direto. Vou até contar a história da galinha que eu fiz amizade depois de comer pra você. Pessoalmente. Que eu sofri tanto. Mas enfim, gente. Eu acho que a gente vai ver outra coisa pra poder comprar. Que a gente... Eu, na verdade, eu quero comer um pouco de tudo. Porque eu tô muito tempo sem comer nada. Assim, nada de shopping e essas coisas. Se bobear, eu como até a cadeira do shopping hoje. A gente decidiu. A gente vai comer lanche. E depois, quando der 9 horas, que é a hora da promoção lá do hot. A gente vai ter um buffet por 20 reais. É a hora que a gente vai comer o buffet lá de comida japonesa. Mas agora a gente vai comer um lanche mesmo, que é nada fora do normal. Todo mundo aqui me olhando, mas eu já tô acostumado. Então eu não tenho nenhum problema com isso. E a cara aqui fofada. Eu amo! Mentira, ninguém gritou não, tá? Que eu não tenho hater aqui, não. Que isso aqui, esse estado, é o mais educado. Tá? Não é que nem carioca, não. Não falando mal, gente. Mas na rua eu já sofri hater. Aí vocês acham que ele não sustenta esse peso, não, né? Ele comprou 4 lanches, 2 batatas, pediu pra aumentar as batatas, 1 milkshake e 2 refrigerantes só pra ele. E a diabetes que lute, tá, amor? Essa é a jovem, ela tem ela aqui. Ó, a minha avó não tem diabetes. Ela pode ter tudo. Mas a diabetes, ela não tem, graças a Deus. É sobre isso, gente. Ele come muito, ele, cara. Nunca foi sorte, sempre foi diabetes. Oi, menino, tudo bem? Ah, é teu o negócio aqui, ó, tá aqui? Esqueceu, gente, o menino. Galera, é sobre isso. Olha que delícia. Eu tiraria só os alfaces, que alface eu comia lá na coisa da minha avó. Ah, olha só, você para com isso, que eu vou enfiar isso aqui dentro da tua guela. É sobre isso, né, amigo? Fala, como é que você tá me sentindo comigo aqui? Horrível. Ai, que horror. O velho da nova tava aqui. Ai, desculpa. Eu lembro que você faz uma coisa, fala isso. Nossa, quase. Estamos aqui no quarto, acabou que a gente nem comeu japonês, porque a gente se encheu só com os lanches, tá? E eu vou mostrar, gente, o tudo, o nosso apê pra vocês. E dão ideias aí de vídeo pra eu e o Cacho gravar aqui, já que a gente tá bem viajado. E é que assim, eu não posso mostrar muito, porque senão acaba o apê, acabou o apê. Entendeu, gente? Mas aqui é lindo. Se vocês quiserem ver, completão. Só falar aí no Starzão, gente. Aqui nos... Só comentar aqui embaixo se vocês quiserem ver, gente, a tour completa do nosso apê. E corre pro Instagram que a gente vai fazer vários conteúdos pra lá e vai mostrar o nosso dia inteiro.